Pode chegar, meu parceiro! Os dovidas sentaram, na mão em pé que eu estou Mas vai galo do rosto, meu mundo se sentiu Você tem capitão, tem rabinho rebolando Tem riozinho, tem riozando e tem carro balançando O Rosero, o Rosero, eu sou o Rosero E tem barra que eu vou ver O que dizer, o Rosero, o Rosero Eu sou o Rosero Viva, rola, onde vem? É assim Vamos bom! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh oh... Faça look a tänar, nós falamos elois Com o pão Roseiro, o Rosero Eu sou o Pão Social Se faz par a meu 장난 a o seu negócio Eu fiz do esquema beber Com o Rosero, o Rosero Eu sou o Pão Rosero Viva, rola, onde vem?! Morizão, não tem parceiro No clube da cidade, no salto império Mamaiá, o mundo doce, o mundo doce Você tem paredão, tem foquinha rebalante Tem resenha e tem visando E tem carro da canção Por Rosério, por Rosério Eu sou por Rosério E tem barra, eu vou ver O que disse é bom e ter Por Rosério, por Rosério Eu sou por Rosério Viva, roda, unizante Desceba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, garcinho Paísa sábado Vai, vai, tem zero Vai, vai, vai Ei, já tô na boa